Música André procura alguém lá pelo meio, enfiada de bola para o Jorge Henrique, ele chegou mas não conseguiu domar, não agiu, deu o pênalti Pênalti para o Corinthians Autorizada a cobrança, lá vem Chicão, paradinha, pé direito, a batida Gol do Corinthians Chicão cobrando o pênalti, com direito a paradinha, goleiro caindo para o lado esquerdo E o Chicão batendo no lado direito do goleiro, na marca de 44 minutos, quase 45, o Corinthians Boquita tem espaço até para o tiro, ele arrisca, a bola bateu no Douglas, sobrou para o André Santos a batida Gol do Corinthians André Santos Toca a bola para o Souza, ele girou em cima da marcação do Rafael, o juiz vai dar pênalti Marca o árbitro, penalidade máxima de Rafael Parte Chicão para cobrar de pé direito do gol, Alexandre partiu Chicão, Alexandre parou, bateu Gol, Chicão, do Corinthians Moraes levou, tocou, jogou a bola no meio Para o chute do André Gol André Santos Do Corinthians Para a cobrança, essa é um pouco mais longe, será que arrisca o Christian? Quatro jogadores na barreira, mais dois corinthianos, o Dentinho e o Souza, chega o terceiro corinthiano Partiu o Christian, pé direito na bola Gol Christian Do Corinthians Enche o pé direito Olha a chance do Corinthians Dentinho Gol Dentinho Do Corinthians No cruzamento do Alessandro A bola passou pelo Souza, Dentinho dominou, já tirou do zagueiro, bateu firme para o fundo do gol Olha o Christian, jogou para ele, Ronaldo protegeu, tentou girar, segurou, bateu Gol Gol Ronaldo Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians E o André Santos, o Moraes, todo mundo cumprimenta, olha o lance aí, Chico, Renan e Ronaldo E então Wright É no momento em que ele tenta passar no meio Sabia, modéstia parte, a arte de fazer gol Partiu Ronaldo, no gol galato, Ronaldo, pé direito na bola com paradinha Gol Ronaldo Do Corinthians O Fluminense Se adiantou Se adiantou O Dentinho ficou ligado Recebeu Invadiu a área Nem ajeitou De pé esquerdo Manda para o fundo do gol Dentinho O Fluminense Tem cinco jogadores Essa a 25 metros e 70 centímetros do gol Vai para a cobrança o time do Corinthians Chicão, Christian ou André Partiu o Chicão por cima da barreira Gol Chicão Do Corinthians De chamar atenção por cima Para que o policiamento peça para o torcedor Parar com isso Olha a bola do Dentinho Tá normal agora a posição do Jorge Henrique Gol Jorge Henrique Do Corinthians Mas daqui a pouco eu lembro de dois grandes jogos entre Vasco e Corinthians Uma lembrança boa para cada lado Olha o Jorge Henrique tentando o lance Tocou dentro da área Posição normal Dentinho Dominou Bateu Gol Dentinho Do Corinthians Jorge Henrique Na esquerda ele tem o Marcelo Viu Tocou A bola foi esticada Marcelo Oliveira chegou Conseguiu sair da marcação Vai para o fundo Faz o cruzamento Gol Jorge Henrique Do Corinthians Entendi que fosse o Chicão Mas não é o Chicão Foi o Elias Olha o Ronaldo partindo para o campo de ataque Domina o Corinthians Olhou para a área Limpou Matheus Gol 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 Ronaldo Ronaldo Do Corinthians Do Corinthians Ninguém vai aliviar Não pode ser violento Mas aliviar ninguém vai Olha ele ali Ronaldo Protegeu Tocou na esquerda Vem o cruzamento do André O toque de cabeça Gol Jorge Henrique Do Corinthians Neste ou naquele lance Ronaldo tentou Não conseguiu No primeiro lance Fazer a tabela Depois passou para o André Gol Gol André André Do Corinthians A chegada de André A chegada de André Obrigado.